Fala galera Corinthians Mil Grau aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Gigante brasileiro oferece contrato de 3 anos e pode fechar com o zagueiro Felipe, do Atlético, para 2023. Em reta final de contrato com o Atlético de Madrid, Felipe pode ser mais um jogador a rumar ao futebol brasileiro em 2023. O zagueiro, que já vinha sendo especulado para deixar o clube na última janela, acabou renovando por mais um ano mais. Agora, dificilmente permanecerá após o fim deste novo contrato, e o Brasil aparece como principal opção. O jogador revelou que o fim iminente de seu vínculo com o Atlético trouxe diversos clubes interessados em seu futebol, inclusive o Corinthians, que foi a primeira equipe o procurou. O zagueiro revelou que tem interesse em voltar ao futebol brasileiro, e quando voltar, dará preferência à equipe. Felipe chegou ao futebol europeu já com seus 27 anos, após uma grande passagem pelo Corinthians. Pelo clube paulista, atuou entre 2012 a 2016, tendo feito parte daquele histórico time campeão da Libertadores, Mundial, e Brasileiro. Assim, além de Atlético, Porto e Timão, Felipe soma também passagens pelo Bragantino, além dos modestos União Moji e ADC Valtra, onde foi revelado. No futebol europeu, seu principal título foi a La Liga. E você torcedor alvinegro? O que acha do retorno do zagueiro Felipe no timão? Deixe sua opinião nos comentários.